Fala, galera! Professor Maicon aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo envolvendo aí o nosso glorioso concurso de aprendiz de marinheiro. Tem uma notícia aqui que me mandaram e depois eu fui olhar de fato, enquanto estamos aguardando a definição do concurso de aprendiz de marinheiro de 2020, né? Tô gravando esse vídeo, ainda estamos na pandemia, o concurso era pra ser em abril, a marinha não se posiciona, não fala nada, não dá projeção de data. Mas tem uma notícia muito legal aqui no site da marinha, eu vou colocar o link pra você aqui, é na parte de mulher na marinha, onde você vai lendo aqui, vai contando a história das mulheres na marinha e tem uma parte extremamente importante que a gente vai ler aqui e vai comentar sobre algumas coisas. E vem comigo até o final, porque cara, você que é mulher e quer entrar nas Forças Armadas, tá tendo algumas oportunidades, eu aprendi de marinheiro, já rolava o boato que abriria pra prova desse ano e não falaram nada, tal, 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 teve a pandemia também, mas possivelmente ano que vem você vai poder fazer esse concurso. Vamos lá. O que que tá falando aqui, galera? Presta atenção. Nesse diapasão, a partir de 2022, as mulheres também ingressarão nas escolas de aprendizes de marinheiro como integrante dos corpos de praças armadas, permitindo o embarque com o comitante de oficiais nas fileiras operativas, tá legal? Isso aqui, galera, eu vou colocar aqui a notícia pra você ler com calma. Tem que esperar sair o edital do ano que vem, mas ao que tudo indica, as mulheres vão poder fazer a prova de aprendiz de marinheiro. Só que ali, como tá falando, a partir de 2022, qual é a visão, a interpretação que eu tenho, nada é confirmado, tá tirando essa notícia aqui. A gente não tem informações sobre o concurso do ano que vem, até porque o desse ano nem aconteceu a prova ainda. Mas o que acontece, você que é mulher não sabe como é que funciona a prova de aprendiz de marinheiro. É uma prova, é um concurso nível médio, tem matemática, português, física, química e inglês na prova, são 50 questões. Pelo que indica, no concurso de 2021, essas vagas serão abertas para as meninas, tá legal? Pra ela ingressar em 2022. Eu acho que é isso que vai acontecer pelo que tá escrito aqui, tá joia? Isso vai acontecer e pode influenciar no total de vagas do concurso masculino. O que que acontece, quando abre um concurso ali, militar, e ele abre vagas para as mulheres, ele tira um total da quantidade de homens. A grande maioria dos concursos militares, quando migraram, até porque o aprendiz de marinheiro foi um dos últimos concursos que tá tendo essa pegada, né? Você teve a SpaceX, a ESA, a EA, já tem essas alterações. E aí, o aprendiz de marinheiro, eu acredito, eu, o Michael, acredito que ele dá uma redução na quantidade de vagas de homens e coloca essa quantidade específica para as mulheres. Isso vai implicar, obviamente, no aumento da média dos homens, provavelmente. E como mulheres sempre têm menos vagas no concurso, a média das mulheres, possivelmente, também pode ser mais alta. Mas isso é algo para a gente se preocupar depois. O legal é que vai ter mais um concurso para você, menina, fazer no ano de 2021. Creio eu que vai abrir em 2021 para você ingressar em 2022. Então, vai ter ali aprendiz, vai ter A, vai ter ESA. Depois, se vocês quiserem e deixarem o like nesse vídeo, eu posso fazer um comparativo entre os três concursos para tirar dúvida de vocês e você ficar já ali ciente de o que vai fazer, tá legal? E se você quer ter um estudo direcionado para esse concurso, cola aqui comigo o melhor do Brasil em matemática para a prova de aprendiz há anos já fazendo vídeo para esse concurso. Tem meu curso aqui com um cupom exclusivo para vocês, meninas. Eu vou colocar aqui embaixo se você quer adquirir. Claro que os meninos podem usar o cupom também, mas as meninas que querem fazer esse concurso, eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários, tá legal? Fala aí se você gostou dessa notícia, se você curtiu essa ideia aí de ter mais um concurso para as meninas, essa prova de aprendiz de marinheiro aí falando, dando indícios que de fato vai abrir para as mulheres no outro ano. Claro, era um boato, né? Um boato que está rolando forte há muito tempo e agora a gente tem um direcionamento ali da marinha. Tamo juntão, te espero no próximo vídeo. Vou deixar indicada aqui a playlist para você estudar. Deus te abençoe, até a próxima aula e fui!